No Vale do Aço, um rapaz de 25 anos, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Patinga, aí ó, essa é a arma. Segundo a Polícia Militar, a apreensão da arma de fogo e das munições foi realizada por meio de denúncias anônimas. Aí, é o 181 funcionando, né? É. Aí a arma tá em situação irregular, meu amigo, é levada mesmo, claro, claro. Aí tem posse ilegal, porte ilegal e por aí vai. Onde é que foi essa ocorrência, Gisele? Nico, essa ocorrência foi registrada no bairro Iguaçu, aqui em Patinga. A denúncia era de que indivíduos suspeitos estariam circulando pelo bairro ali com a intenção de praticar alguma ação criminosa. A polícia rapidamente agiu, foi até o local e conseguiu abordar este veículo que estava circulando ali, perto da rua Pedras Bonitas, né? Quem conhece o bairro Iguaçu aqui sabe de onde eu estou falando. Com esses suspeitos, a polícia conseguiu apreender um revólver calibre .38, conumeração raspada e ainda municiado. O suspeito, um jovem de 25 anos, confessou ser o dono desta arma. Ele foi preso, com ele tinha um amigo que estava conduzindo o veículo ali, ele também foi levado para a delegacia de polícia civil, ou seja, duas pessoas foram presas e esta arma apreendida e este veículo levado para o pátio credenciado do DETRAN. Nico, a gente vê aí mais uma ação dos militares aqui de Patinga na tentativa de reduzir os índices criminais, principalmente os homicídios que têm aumentado aqui na região, em Patinga especificamente. Essa semana a gente vai fazer uma reportagem sobre isso, tentar entender por que que isso está acontecendo, se há falha ou o que que precisa resolver para conter os índices aí de homicídios aqui em Patinga, que há muito tempo a gente não via tão alto. Nico? Nico?